Inscreva-se no canal, brega atualizado Tira as criança da sala que esse som é proibido Saiu do apartamento, veio aqui broca comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré o gato na favela eu sou um gênio Realizo teus sons e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Fumando e fudendo, fumando e fudendo Papo do reino Reino na base Gostoso DJ Netinho O diferenciado do brega Tira as criança da sala que esse som é proibido Saiu do apartamento, veio aqui broca comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré o gato na favela eu sou um gênio Realizo teus sons e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Fumando e fudendo, fumando e fudendo Papo do reino Reino na base Gostoso Acesse agora no Youtube Canal brega atualizado Gostoso Papo do reino Quem não dá a base Eu DJ Netinho O moleque da mídia Especialista experiente, conta notas O preferido, né? Por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo o desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamona enquanto eu torro um baseado Eu teve o pic, se tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamona enquanto eu torro um baseado Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pixie, tu faz o teu trabalho Papo do Reno Especialista, experiente, conta notas O preferido, né? Por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo o desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pixie, tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pixie, tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Cala me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi, eu pique, se tu faz o teu trabalho Papo do reino Reino na base Reino na base Papo do reino Isso é aquela mesma menina de antes, é? Caramba, cheio de bola, hein? Coisa linda, esbelta queridinha da favela Pra sair com você, lancei o cabelo e na régua Agora tá mais chique, fez repufo mais cara Seu perrengue chique, 100ml encada Vou aplicar na caixada siliconada 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 Cabe louvando ao vento na garupa da 500 Descendo e subindo, subindo e descendo Cabe louvando ao vento na garupa da... Segura aí, segura aí, segura aí Vou aplicar na caixada siliconada 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 Coisa linda, esbelta queridinha da favela Açaí com você, lancei o cabelo e na régua Agora tá mais chique, fez repufi por mais cara Seu perrengue chique, 100ml em cada Vou aplicar na caixada siliconada Cabilo rona o vento na garupa da quinhenta Descendo e subindo, subindo e descendo Cabilo rona o vento na garupa da quinhenta Segura aí, segura aí, segura aí Vou aplicar na caixada siliconada 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 Ainda bem que a gente se encontrou Eu vou aplicar na caixada De maceto na cama, na pia ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Vai, bota o pó no espeito, deixa eu dar um cheiro Tu tem fantasia, eu realizo o teu desejo De maceto na pia, na cama ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Bota o pó no espeito, deixa eu dar um cheiro Tu tem fantasia, eu realizo o teu desejo De maceto na cama, na pia ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Ela quer dar um belenco da vida Eu, DJ Nerdinho O moleque da mídia Branca de neve, famosa na área Te deixa maluco, vira várias madrugada Até o 5 estrela virou minha segunda casa Hoje essa lourinha vai saber o que é dar uma carga Bota o pó no espeito, deixa eu dar um cheiro Tu tem fantasia, eu realizo o teu desejo De maceto na cama, na pia ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Vai, bota o pó no espeito, deixa eu dar um cheiro Tu tem fantasia, eu realizo o teu desejo De maceto na pia, na cama ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Bota o pó no espeito, deixa eu dar um cheiro Tu tem fantasia, eu realizo o teu desejo De maceto na cama, na pia ou no banheiro Pela branca de neve eu gasto todo o meu dinheiro Acesse agora no YouTube Canal Brega Atualizado Reino na base Eu DJ Netinho O moleque da mídia Bactéria Menina de prédio Criada com vó no cabelo Ano secreto Abre a mala, desce, desce Que ela desce Tá valendo nada igual carteira de U.S. Abre a mala da Maroc Que ela desce Tá valendo nada igual carteira de U.S. Abre a mala da Salveiro Que ela desce Tá valendo nada igual carteira de U.S. Toda madruga ela quer cometer loucura Vem pro baile me procura Afim de uma aventura Pra ela eu sou a cura Meu foguete é viatura Vem com a tropa da Medusa Se o teu presente é a tua altura Abre a mala da Maroc que ela desce Abre a mala da Salveiro que ela desce Abre a mala da Hilux que ela desce Tá valendo nada igual carteira de U.S. Abre a mala da Maroc que ela desce Abre a mala da Salveiro que ela desce Abre a mala da Hilux que ela desce Tá valendo nada igual carteira de U.S. Reino na base Bactéria Abre a mala da Maroc que ela desce Abre a mala da Salveiro que ela desce Tá valendo nada igual carteira de US Toda madruga ela quer cometer loucura Vem pro baile me procurar a fim de uma aventura Pra ela eu sou a cura, meu fogo de viatura Vem cá tropa da Medusa, eu dou presente a tua altura Abre a mala da Maroc que ela desce Abre a mala da Salveiro que ela desce Abre a mala da Hilux que ela desce Tá valendo nada igual carteira de US Abre a mala da Maroc que ela desce Abre a mala da Salveiro que ela desce Abre a mala da Hilux que ela desce Tá valendo nada igual carteira de US Siga o nosso Instagram Brega Atualizado Oficial Proibido para menores de 18A É o Elvis, minha vida Vem comigo, vem Vem com o Elvis Papo do reino É dois tadalas de 20 Pra ela ver o que é pressão Viu porque quis, agora já é balão Fica na posição, quietinha se mexe não Só escuta o gemido Bela leva no tapão Ai, 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 ai Quanto mais eu vou botando a danada perde mais Ai, 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 ai Quanto mais eu vou batendo a danada geme mais Ai, 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 ai Quanto mais eu vou botando a danada perde mais Ai, 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 ai Quanto mais eu vou batendo a danada geme mais Quanto mais eu vou batendo, quanto mais eu vou batendo, quanto mais eu vou batendo, a danada gemem mais Deixa que a bactériagem nós entende meu reino, então vem Papo do reino, é do Estadalas de 20, pra ela ver o que é pressão Viu porque quis, agora já é balão Fica na posição, quietinha se mexe não, só escuta o gemido, dela leva no tabão Ai, 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 quanto mais eu vou batendo, a danada perde mais Ai, 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 quanto mais eu vou batendo, a danada gemem mais Ai, 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 quanto mais eu vou batendo, a danada perde mais Ai, 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 quanto mais eu vou batendo, a danada gemem mais Então vem, ah Ai, gostoso É o DJ Nentinho O Rit do Momento Deixa que a bactériagem nós entende, hein meu reino Ah, reino na base Ah, que sentença Ah, mais uma, né? Fazer o que? Ah, gosta dos cara que anda todo errado De carro baixo, usa lance, anda armado Dona Carol, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Larissa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Raíssa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Gosta do fuzil, do AR, baby, do AK Não pode ver uma peça e fica doida pra sentar Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher sentar no preto ou no cromado Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher sentar no preto ou no cromado Dona Carol, eu vi só foto com oitão Dona Larissa, eu vi só foto com oitão Dona Raíssa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição Reino na base Ah, que difícil DJ Netinho O diferenciado do brega Gosta dos caras que andam tudo errado De carro baixo, usa lança e anda armado Dona Carol, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Larissa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Raíssa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Gosta do fuzil, gosta do fuzil, do ARB, do AK Não pode ver uma peça e fica doida pra sentar Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Dona Carol, eu vi só foto com oitão Dona Larissa, eu vi só foto com oitão Dona Raíssa, eu vi só foto com oitão Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição A putaria agora tem dó Tendo na base Eu DJ Medinho O moleque da mídia No quarto bagulho sinistro Eu te mostro como é que é Os homens na putaria Dá pisa nas mulheres No quarto bagulho sinistro Ela escula, show o bonde Cargulha na putaria Dá pisa nos homens Se ela dá, nós empurra Se ela dá Só pancada bruta Se ela dá Só peada bruta Se ela dá Nós empurra se ela dá, nós empurra se ela dá, nós empurra Só pancada bruta se ela dá, nós empurra se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra, só piada bruta No quarto bagulho sinistro eu te mostro como é que é Com os homens na putaria, tá pisando as mulheres No quarto bagulho sinistro ela escula, show o bonde Cargulho é na putaria, dá pisar nos homens Se ela dá, nós empurra se ela dá, nós empurra se ela dá Só pancada bruta se ela dá, nós empurra se ela dá Só piada bruta se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra, só pancada bruta se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra, só piada bruta Reino na base Ai que delícia Ai gostoso É o reino, é o reino Acesse agora no Youtube Canal brega atualizado Ai gostoso Papo do reino Reino na base Ai gostoso Parei de beber, tô enjoado da cachaça Parei de fumar, tô levando a vida de cara Não queria dar, quando eu não era nada Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Fica maluca, perde a postura, empina a coluna, pala e vai na bunda Não fica de carro, sabe que o bonde machuca Já era teu joguinho, tuas ação não dá em nada Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Reino na base Ai gostoso DJ Netinho O diferenciado do prega Parei de beber, tô enjoado da cachaça Parei de fumar, tô levando a vida de cara Não queria dar, quando eu não era nada Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Fica maluca, perde a postura, empina a coluna, pala e vai na bunda Não fica de carro, sabe que o bonde machuca Já era teu joguinho, tuas ação não dá em nada Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Pau e água Pau e água Queria bolar, vai tomar só pau e água Reino na base Ai gostoso Pau e água Empurra nelas Empurra nelas, empurra 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 É o DJ Nerdinho O rei de do momento Essa menina tá causando problema Os caratiça na hora não aguentam Joga essa bunda, rebola e concentra Eu quero ver, então vai Empurra nelas, empurra 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 Faz o jeito que todo homem gosta Viva a putaria que ama é uma bosta Só você sabe fazer Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Essa daqui, viu? É mais uma do rei Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim, fumei um no Mossoró Dei um giro em Açú, conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém, que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Ceará Mirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal, porque é onde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Betinho Rint que lançou essa daqui, viu? É mais uma do Rê DJ Betinho Rios Aumenta o volume do Paredão, aê Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim, fumei um no Mossoró Dei um giro em Açú, conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém Que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Ceará Mirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal, porque é onde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném DJ Betinho Rios Acesse agora no Youtube Canal Brega Atualizado